ABBA 10 de Fevereiro de 2019 Amados Abbas, no coração do Um, que a paz, a alegria e o Agape estejam presentes em todos, além de toda presença e em todos os tempos. Do coração de cada um, o Abba ressoa, para que cada presença aqui como em todo lado se encontre na bem-aventurança da ausência, na bem-aventurança da evidência, onde não há tempo nem espaço, onde só a beleza é a justificação e ao mesmo tempo a única verdade, além de qualquer forma, além de qualquer cor, como através de cada uma. O desdobramento da verdade é feito em cada um de nós por incontáveis caminhos, por incontáveis descobertas, por incontáveis confrontos, cuja resolução será sempre a revelação cada vez mais ampliada da inteligência da luz e da inteligência do amor. À medida que o tempo passa, cada um de vocês em seu caminho, à medida que caminha por este mundo, se encontra ajustado o mais próximo possível da verdade inefável. Em qualquer circunstância como em qualquer situação, em qualquer ressonância como em qualquer oposição, o único propósito é esta verdade, que cada vez mais de vocês estão encontrando e vivendo, onde não há questionamento da verdade do ser e do não ser, quaisquer que sejam os elementos que ainda pareçam impedi-lo nesta forma de progressão infinita que nunca se cará, quaisquer que sejam as formas, quaisquer que sejam os acontecimentos, que só podem crescer como um fogo devorador, como uma intensidade extrema do poder do amor vivido através do ser humano, aqui neste mesmo mundo, aqui neste mesmo lugar, talvez ainda inscrito em sofrimentos que são apenas iluminados e vistos. Não importa de onde você pareça ver e perceber, tudo isso é apenas parte do jogo, permitindo a instalação gradual ou repentina do grande silêncio, do qual nada pode ser dito e que, no entanto, é vivido com mais intensidade, não só no ser humano, mas em todo este mundo como em toda a criação. O silêncio torna possível acolher, o silêncio torna possível encontrar a evidência para além de qualquer desejo, para além de qualquer história, como através de qualquer projeção ou medo. Silêncio. A inteligência da luz e do amor, não através de irmãos e irmãs, mas entre irmãos e irmãs, nesta humanidade, cria este fogo, esta chama de amor, que já começa a queimar em muitos de vós os últimos hábitos, os últimos elementos de relutância, inscritos pelo sofrimento, no passado, na história, na vossa e na deste mundo. A resolução é feita em silêncio, além de qualquer palavra, além de qualquer presença, onde nada pode ser identificado como uma fonte ou como uma pessoa. Silêncio. É assim que acontece a travessia. A travessia de sofrimentos e andanças, a travessia do que te segura, a travessia do que te detém e ainda viola a lei de uma liberdade do amor, como a liberdade de forma, para te encontrares além de qualquer identidade, através da tua humanidade, através da simplicidade, através do que a vida te oferece ou do que a vida te leva. Assim, o face a face resolve-se numa grande explosão de risos, por vezes precedidos de sofrimentos finais ou resistências finais que nada mais são do que aquilo que deve ser visto, não julgado, não parado, mas bem amado. Este amor árabe, que não conhece história e ainda assim está impresso na vossa história coletiva desta terra, não pode ser comparado nem medido. Não importa o quão intenso, não importa que fogos nasçam em você, eles são apenas fogos de júbilo e alegria. O que quer que você pense, diga ou experimente no momento, não pode haver fracasso, não pode haver dúvida sobre o resultado, que é a liberdade. E é precisamente a distância que vos parece que existe entre a humanidade e a eternidade, que por vezes ainda se pode apresentar como sofrimento ou resistência, mas que só precisa de ser atravessada, amada e aceite, para que o inaceitável vos mostre por si só a fatuidade e a inutilidade de qualquer postura, assim como de qualquer ponto de vista, como de qualquer resistência. É assim que a história se rende, é assim que o passado e o futuro não podem mais impedir a presença do presente e sua intensidade. No aqui e agora da sua presença e ausência e através deste corpo de carne, que seja iluminado do interior, dando-lhe a oportunidade de ver, aceitar e viver que nada disto dentro da consciência pode representar nada além de um jogo perpétuo entre os diferentes aspectos disto, levando no entanto a borda do seu coração e a borda da alegria. É assim que a história se rende, é assim que o passado e o futuro não podem mais impedir a presença do presente e sua intensidade. No aqui e agora da sua presença e ausência e através deste corpo de carne, que seja iluminado pelo interior, dando-lhe a oportunidade de ver, aceitar e viver que nada disto dentro da consciência pode representar nada além de um jogo perpétuo entre os diferentes aspectos disto, levando no entanto a borda do seu coração e a borda da alegria. Na aceitação, a paz é moldada e sentida. Esta paz, anterior ou concomitante à alegria, que não depende de nada, é a preparação da vossa celebração, não de uma para a outra ou entre uma e outra, mas através da vossa forma nos seus aspectos mais densos, nos seus aspectos mais pesados. Pois assim a carne é informada além de todas as formas, pois assim a verdade se desdobra, independentemente de toda e qualquer razão e lógica, e de cada regra inerente a este mundo e a cada mundo. A completude e a totalidade de quem vocês são além do ser é revelada em cada momento e em cada circunstância a partir do momento em que o observador se torna o eu eterno, que não pode mais interagir, mas simplesmente atravessar em felicidade tudo o que é apresentado na tela do corpo como na tela da sua vida, como na tela do mundo. Assim, neste momento presente, que abrange todos os tempos, para conjugá-los com o presente, encontra-se em cada um de nós, a partir do momento em que vos reunireis em nome de Cristo, em nome do amor livre. Este encontro é um encontro de liberdade, um encontro de regozijo e alegria, desde o momento em que tudo o que se vê é atravessado e reabsorvido, não por qualquer vontade, mas pela evidência do que se joga, pela evidência do que se representa, que vos leva, também ali de modo inesorável e infalível, à verdadeira nudez, ao verdadeiro grande silêncio, onde nada mais do que parecia impedir ou limitar-vos, pode meter-se, se não precisamente por se queimar. Seja em oposição ou em aceitação, quero com isto dizer que mesmo o acolhimento e mesmo o sentimento de acolhimento já não depende mais de vós ou do outro, mas simplesmente do amor, para além de qualquer carácter, de qualquer história, bem como de qualquer futuro. Assim, a evidência não está em palavras, a evidência está em silêncio, a evidência é que ocorre na interface do ser e da pessoa, como na interface de ser e não ser. Deixe ser o que se desdobra, deixe a vida viver para você. Você não tem outra escolha senão ser livre, você não tem escolha a não ser aceitar o que você é, seja qual for, e seja o que for. Está vivo. Então, a leveza da alegria, a intensidade do agape, virá naturalmente por si só para resolver o que parecia não resolvido, e que simplesmente não foi trazido de volta ao momento presente, o da eternidade. O que quer que seja visto, o que quer que seja percebido, as penalidades, as dificuldades, esses elementos não estão lá para reprimir vocês, mas obviamente para torná-los livres. Livres de vós mesmos, livres do outro, porque o verdadeiro amor é a liberdade. É natural e espontâneo. Esta é a implantação completa e total do agape. Quaisquer que sejam as tuas percepções, sentimentos, visões, isso não muda nada. Pois tudo contribui, em algum evento e alguma percepção, para te conduzir, para te levar, para onde sempre estiveste, para onde nunca te mudaste, para onde simplesmente te esqueceste de ti próprio. A inteligência da luz acolhe-vos a cada momento e quer-vos em plenitude. E essa vontade é também, obviamente, a mesma vontade do eterno que se encontra e sai do esquecimento. Nunca se esqueça, como o Bidi lhe disse, que você não é o ator, que você também não é o espectador. Resta-vos viver, para muitos ainda, dentro do agape, viver essa criação, qualquer que seja a sua majestade e beleza, é apenas algo que só passa. E o que você nunca vai passar, porque você não é dependente de qualquer ciclo, qualquer tempo, qualquer cenário, ou qualquer mundo. Então, vocês estão preparados, pela inteligência da luz, para instalar o grande silêncio individual e depois coletivo, com a maior facilidade e gratidão. Esta é a compreensão, que só pode ser revelada no momento que é para vocês o único momento. Não da celebração do agape, mas do momento em que você se celebra, em todos os seus componentes, mesmos mais resistentes, mesmos mais dolorosos. Pois assim verificam por vocês mesmos e em vocês mesmos o que realmente são, e que no final, todo o universo, toda a criação, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias, todas as guerras neste mundo, como no baler da criação, nada mais são do que diversão. Uma diversão às vezes sinistra, às vezes dolorosa, mas que, mais uma vez, qualquer que seja a intensidade dessa dor, sofrimento ou desequilíbrio, só traduz e faz você experimentar, ao mesmo tempo, o que você realmente é, em alguma aparência, como em algum questionamento. Esta evidência aparece para todos e nunca estão tão perto da verdade como no momento em que veem a distância aparente entre o que é verdade e o que está apenas de passagem. Mas é precisamente através do que acontece que descobrimos o que nunca acontecerá. Em outras palavras, você é obrigado a realizar e completar o jogo, porque não há outra possibilidade e porque você sabe, o que quer que você diga, que é verdade. Silêncio. Como se tem repetido inúmeras vezes, só os mecanismos e hábitos, este tempo de funcionamento íntimo, e não nos hábitos externos, às vezes ilumina subitamente os últimos elementos inconscientes, ou conscientes, que não tinham sido vistos, que não tinham sido cruzados. Lembro-lhe que não tem nada de que fugir, nada de que rejeitar. Pois assim que há em você o sentimento, a impressão ou o desejo, até mesmo a intuição, em algum lugar, para encontrar um elemento, em sua vida, em seu corpo, em sua história, que lhe parece saliente, doloroso ou sofrimento, que é o próprio mecanismo de resolução. Isto é o que te é mostrado, isto é o que estás a passar. Mais uma vez, lembro-te que não tens nada a fazer. Não requer nenhum esforço, a não ser aceitar, para acolher sem restrições, algum humor, alguma emoção, algum estado, com a mesma graça, mostrando-vos assim, nos mecanismos íntimos que ocorrem em vós, onde estáis, e não quem sois. Porque quem você é, na presença infinita e última presença do não ser e do ser, encontrando o caráter, resolve-se a si mesmo. Você não tem meios de ação, não tem meios de reação, apenas tem todos os meios possíveis para aceitar, para descobrir e viver por si mesmo que a liberdade está ali, e em nenhum outro lugar. Nesta época em que vivem, na Terra como em toda a criação que pressiona nos vossos céus, realiza-se a mesma verdade, a desse amor no que depende, como eu disse, nem de um nem do outro, mas realmente entre o que pode parecer um e o outro. Porque no fim, não há um nem o outro, porque na verdade, não há ninguém. É neste momento e só então, que Agape te preenche para além de toda a alegria, que Agape te possui, desde o momento em que compreendes que nada pode ser possuído, mas simplesmente cruzado. Não há tempo zero, o tempo do eterno, o tempo da verdade, o tempo ou mais nenhuma pergunta de qualquer tipo pode levá-lo a qualquer questionamento. Porque nesse momento, real e concretamente, a evidência é vivida em cada olhar, em cada respiração, onde nada do que pertence ao passado ou a qualquer projeção pode alterar ou distorcer a verdade. A verdade não depende de uma história ou de uma resolução, mas simplesmente resulta da revelação do óbvio, da revelação da beleza e de toda a sua experiência. Silêncio. E é quando tudo surge, neste momento em que minhas palavras também surgem, que Agape e a verdade trabalham juntas na mesma sinfonia, a da alquimia, entre ser, não ser e sua pessoa. Isto é feito sem ti, mas através de ti. Isto é feito em cada momento, a partir do momento em que aceitam a benção do instante, em qualquer circunstância que seja. Porque nesse momento, Agape toma todo o seu poder e ilumina a imediata e totalmente a verdade que vocês são, onde não há mais discussão, onde não há mais questionamento, onde tudo se põe, onde depositaram os pesos da ilusão, as vossas crenças e as vossas certezas, como qualquer sentimento de pertencer ainda a um indivíduo que viveu isto ou aquilo. Silêncio. Então a dança do grande silêncio nos leva a viver que lá, no eterno eu, tudo já foi criado, que tudo já existiu. Naquele momento, em você, ressoa a satisfação que não depende de você, fonte de alegria, fonte de luz, fonte de evidência. Onde o amor nu não conhece nem contenção nem restrição, onde o amor nu e Agape se tornam a espontaneidade de cada instante, cada momento e cada circunstância. No momento em que não há mais necessidade de um compromisso, no momento em que não há necessidade de reuniões, no momento em que você descobre que a perfeição sempre esteve lá, seja qual for os jogos, qualquer que seja o sofrimento, quaisquer que sejam as formas e quaisquer que sejam seus pensamentos ou entendimentos. Esta é a verdadeira experiência que não pode deixar qualquer dúvida ou incerteza sobre o que está passando e depois instalado. Há lá a graça da leveza e há simplesmente a ação de graças permanente que você é e que você encontra através desta carne, em todos os olhos e em todas as circunstâncias. Porque nenhum olhar ou circunstância pode enganá-lo mais e não pode mais levá-lo a lugar algum, a não ser onde você está. Assim se resolve o que ainda lhe parece ter que resolver. Assim como a vida é vivida. Nesse momento, notarão facilmente que o silêncio ocupa todo espaço e tempo, e que mesmo quando falam, em qualquer circunstância que tenha de falar, o silêncio acompanha as palavras, que o amor é levado pelas palavras, seja qual for o significado das palavras, seja qual for o significado do que é compreendido e ouvido, seja qual for o pensamento de quem emite as palavras. Porque isso acontece independentemente das palavras, independentemente dos pensamentos, bem como independentemente uns dos outros, assim que cada um deles, ou um do outro, experimenta a ilusão da criação. Isto não é um conceito, não pode ser um entendimento. Isto só pode ser experimentado. E isto é vivido. Ninguém poderá escapar dela, ninguém poderá derivá-la, ninguém poderá questioná-la. Muitos de vocês já estão experimentando e percebendo isso. Lembre-se que o próprio da consciência é o jogo e criação. Lembre-se que o jogo da consciência não é nada, mas todos os elementos que se apresentam hoje, se é alegria, agape, sofrimento, dor, resistência, insegurança. Tudo, absolutamente tudo que é mola de sua consciência em termos de pensamento, energia, ação, se você vê-lo ou não, leva inesoravelmente a viver agape. Eu diria até que hoje, aqueles de nós que se recusam a agape, que não o vivem, estão muito mais próximos daquele instante e daquele momento eterno do que pensam, creem ou vivem. Silêncio. Então, a verdadeira luz do amor vem para acariciá-lo, envolvê-lo, cobrí-lo. E é isso que você é, que vem para cobrir o que você acredita ser e revelá-la desmascarando-a, consumindo-a no fogo da alegria e regozijando-se. Silêncio. As minhas palavras afastam-se umas das outras, para compreender que o ritmo da música e o ritmo da dança não está nas palavras, mas no intervalo das palavras. Porque no intervalo entre as palavras, o silêncio é revelado, através das palavras. Na verdade, cada evento, cada experiência, coletiva, individual, em um determinado lugar da Terra, seja através da ação dos elementos, ou através de qualquer conflito, apenas precipita a plena e completa revelação e experiência do agape. Absolutamente tudo mais parecerá tão brando e tão distante do que é verdade, que você só pode vê-lo, que só pode concordar, a fim de recuperar a verdadeira liberdade. Silêncio. No grande silêncio, cessa a projeção e efusão da única luz. E é nesse momento que você se torna consciente, vivendo-o, que ele só pode emanar de si mesmo. Porque tu és o mundo. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, certamente, mas sois também a humanidade, na sua totalidade, nas suas passagens, nos seus conflitos, nas suas histórias, bem como em toda a criação. Isto é claramente percebido, não pelo que vocês chamam de energia ou pela sua pessoa, mas é claramente percebido pela verdade que vocês são, através deste caráter como através de qualquer sofrimento. Silêncio. Neste espaço que está em toda parte, e neste tempo que é de todos os tempos, e que pode ser resumido dentro de seu corpo, no coração do coração, não pode mais existir a menor incompletude ou a menor distância. Vocês são a totalidade do jogo, todos os teatros, todo o sonho, toda a criação, que vos traz e vos leva a deixarem-se crescer na evidência do amor. Então, você simplesmente se torna, além de sua respiração do coração, além de qualquer percepção ou sentimento, ou inefável. Vocês são a fonte, vocês são os mundos, vocês são os sóis, vocês são a criança que está passando fome, vocês são a aba, vocês são o conflito, assim como a doçura. Tudo isso está incluído e compreendido em você. Assim é como você experimenta a ilusão e se descobre, não parando nada, não recusando nada, simplesmente estando lá, neste silêncio, talvez usando seu corpo como um ressuador ágape. Mas também isto será esquecido quando a espontaneidade do ágape fluir através de ti em cada olhar, em cada pergunta, em cada acontecimento, em cada irmão, em cada mineral, em cada planta, em cada acontecimento, em cada circunstância, com a mesma intensidade que nos grandes silêncios. Isto está a acontecer agora mesmo. Cabe a vocês se encontrarem neste preciso momento, para não colocarem nenhuma distância ou tempo ilusório que passe e flua entre a verdade e vocês. Silêncio. Na nossa assembleia, neste lugar, se há necessidade em vocês de dizer alguma coisa, sobre o que está passando por vocês, sobre o que está sendo vivenciado, não hesitem. Não para ti, não para mim, não para o outro, mas em honra da vida, em gratidão pelo amor e ágape. Silêncio. Irmão. Gratidão. Silêncio. Uma irmã fala numa língua desconhecida, em lágrimas. Deixe o que flui de você fluir. Isto não requer qualquer resposta para além do silêncio das provas. Isso é importante, porque é assim, nesse espaço onde a resposta é o silêncio, que são livres para deixar fluir o que deve fluir e que só está de passagem. Para todos, aba, aqui te acolhe com a mesma intensidade, sem freios e sem limites, e é assim que aceita ser livre, e é assim que descobres a tua autonomia. Você não tem nada a refrear, seja riso ou lágrimas, a eficácia é a mesma. Porque é o nosso acolhimento a cada um de nós que consome o que flui de ti, e que é reparação, e que é restituição. Portanto, ouse uma ser livre, porque aqui, como em todos aqueles que ouvem neste momento, só há esse acolhimento, só há provas de ágape. Então aproveita. A resposta é o grande silêncio, ao acolher e receber o que ainda vos parece vir de uma pessoa, de uma certa distância, de um certo indivíduo, mas que de fato está em cada um de nós com a mesma intensidade. E é reconhecendo isto, que o grande silêncio desdobra a ágape. Por isso, convido-vos a continuar, convido-vos a ser livres de qualquer contingência, bem como de qualquer circunstância. Porque a ágape está obviamente tanto no riso como nas lágrimas. Assim é como cada dor e cada ilusão de sofrimento se dissipa e se resolve na consumação do amor. É para isso que estamos a trabalhar, através do grande silêncio e da hospitalidade, neste preciso momento. Silêncio Irmã, obrigado. E quanto mais o grande silêncio está lá, mais se vê que o que sai, o que se apresenta, está lá só para ser consumido, para ser restaurado, para ser acolhido. Então, somos um. Assim, atravessamos os mundos. Assim, cruzamos dimensões. Sem parar e sem implementar o jogo da forma e o jogo da consciência. É assim que o ágape é totalmente vivido. Silêncio Em cada um de nós, aqui como em toda parte, acontece o mesmo processo, celebrando e acompanhando a fusão de éteres, pondo fim à distância, pondo fim à polaridade, pondo fim à ilusão da multiplicidade de mundos, formas e consciências. Silêncio Deixe-se iluminar, pela intensidade da evidência, dentro do grande silêncio. Como eu disse, neste tempo atemporal, neste espaço que ocupa todos os espaços da criação, você se revela a si mesmo, sorrindo ou chorando, que é apenas a mesma alegria, que nada mais é do que a derradeira emoção da sua reunião, onde não há mais ninguém, onde não há necessidade de mundos ou formas, e onde tudo realmente se torna celebração. Celebração da vida, aqui como em toda parte, onde a sequência de eventos dentro do simulacro, bem como dentro do sagrado, não pode mais desviá-los da verdade indizível, do grande vazio e do grande silêncio. Silêncio Deixe o que está fluindo fluir, o que quer que esteja fluindo. É aí que ele pertence. Silêncio Então, se nada mais está fluindo, o grande silêncio pode ocupar todo o espaço. Então, o grande silêncio pode ser revelado com crescente facilidade. Então, o agape torna-se espontâneo e não precisará mais, em breve, de ser colocado em ressonância, porque o agape torna-se ao natural, o espontâneo, a evidência do amor, sejam quais forem as circunstâncias dos vossos corpos, as circunstâncias deste mundo. Silêncio Porque não depende de nada disto, nem de ti, nem do outro, nem de qualquer forma, nem de qualquer mundo, mas alimentando cada mundo como todos os outros, tendo-lhe permitido exprimir a sua vida e as suas particularidades, que era apenas um jogo de papéis, permitindo-lhe ver-se e amar a si mesmo. Silêncio Então, amado de um, amado Abbas, neste silêncio, a agape está lá. Silêncio E no agape que está lá, há ainda qualquer pergunta ou questionamento, desde o momento em que você acolhe todo o agape, desde o momento em que você é agape, através de qualquer história, qualquer pessoa, bem como qualquer elemento. ou circunstância de suas vidas. Silêncio Amados Abbas, amados irmãos em humanidade, vós que recebestes o dom da vida, porque vós destes a vós mesmos. Uma irmã deixa o fluxo fluir. Que a paz, a agape, e a felicidade estejam presentes. E isto é. Saúdo Abba, Saúdo Agape. Para sempre. Através de Jean-Luc Ayon. Transcrição, Equipe Agape. Tradução do francês, Palma.